Eleições mudam, direção da FIENG Regional Centro-Oeste, Afonso Gonzaga não será mais o presidente da entidade. Hoje à tarde teve uma coletiva explicando as eleições que aconteceram ontem. Veja. Afonso Gonzaga assumiu a presidência da FIENG Regional Centro-Oeste em 2002. Ele fica no cargo até o dia 24 de maio e garante que até lá tem muita coisa a ser feita. O SESI de Itaúna nós conseguimos aprovar a reforma dele, que deve girar em torno de 14 milhões. Nós temos o próprio SESI de Divinópolis, que já o projeto está pronto. Deve estar entrando também para licitação agora esse mês, na ordem de 17 milhões. Temos o Senai de Itaúna para encerrar um aumento na ordem de 7 milhões. Mas enfim, tem muita coisa acontecendo e eu acho que tudo isso foi dentro de um planejamento que veio lá de trás. Em um breve balanço sobre a gestão, Afonso destacou os investimentos na área da educação. Quando ele assumiu a Regional, eram apenas duas unidades do Senai. Hoje são 11. 140 mil alunos formados ao longo desses 15 anos. Foi a Regional que mais recebeu investimento na área da educação. Com exceção do laboratório TEC que está sendo construído em Itajubá, nós fomos a Regional que mais recebeu investimento para trabalhar a qualificação da indústria do Centro-Oeste. As eleições que decidiram a nova gestão aconteceram nesta terça. A partir do dia 26 de maio, as regionais da FIENG passam a ter apenas vice-presidentes. Paulo César Rodrigues Costa, presidente do Sindicato da Indústria do Vestuário de Formiga, assume o posto no Centro-Oeste. É um empresário, uma empresa com mais de 50 anos, competente, tem uma estrutura muito bem montada dentro da sua própria empresa. Eu acredito que ele terá condições de fazer o melhor que nós fizemos. Está aí então, o Afonso Gonzaga ainda disse que por hora, depois que entregaram o cargo de presidente, passando para o Paulo, Paulo que é empresário em Formiga, presidente também do Sindicato da Indústria do Vestuário de Formiga, assume o cargo de vice-presidente. Agora não existe mais o cargo de presidente, somente o cargo de vice, ou seja, presidente estadual da FIENG, que vai gerenciar as unidades regionais subordinadas. Enfim, está aí o trabalho reconhecido do Afonso. Eu acho que os empresários da região acreditaram e confiaram muito no trabalho do Afonso. O trabalho continua sendo desenvolvido até o dia 24 de maio, quando ele passa a não ser mais o presidente. E, claro, o Centro-Oeste ganhou muito com o apoio que a FIENG sempre deu, principalmente a indústria. A indústria calçadista é exemplo disso, o vestuário aqui em Divinópolis. Enfim, todos os setores. E se está tratando também da exploração do calcário que existe aqui na região, tem o apoio também da FIENG. O setor de fogos de artifício, que é Santo Antônio do Monte, tem o apoio da FIENG. Enfim, uma entidade muito, muito importante e, claro, eu acho que tem o reconhecimento. O Afonso Gonzaga deve ser aplaudido pelo trabalho que foi feito ao longo desses 15 anos.